Música Então galera, vou passar agora pra vocês um passinho básico do estilo hip hop dance Que é uma das vertentes da dança de rua Então assim ó, uma coisa que eu já vou falar O hip hop dance sempre é muita atitude, tá? Então sempre ó, corpo todo vai estar trabalhando Então o que vai acontecer? Pernas um pouquinho afastadas Meu calcanhar lá embaixo vai fazer isso aqui ó Vou trazer o calcanhar pra dentro Eu vou trazer a ponta E vou subir o meu pé Vou descer E agora a mesma coisa que eu fiz lá com o meu pé direito Vou fazer com o esquerdo Então vou fazer aqui, aqui E vou trazer lá em cima Voltei Lembrando que sempre na dança a gente tem nossa contagem de 1 a 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza? Treina bem devagarinho em casa E depois de um tempo A gente vai começando a colocar o corpo O corpo, deixar o mais natural possível Sempre procurando dançar, se divertir Beleza? Vamos tentar? Então vai lá 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uma vez rapidinho Beleza? 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza? Então valeu galera! 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8